Fernando, é gravado de jeito aqui, mano Mas aí eu e o Fernandinho fizeram um solto pra vocês, mano Beleza? Vamos lá então Não é tocando demais isso, moleque O que temos pra hoje é saudade Calma aí O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretenso, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 504 pra falar Não sei o que sabe, amor Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero Não sei o que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto, tão perto Coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Um final 1504 pra falar Não sei o que sabe, amor Se a gente fica junto dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Não sei o que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Nós já estamos tão perto Tão perto, tão perto Nós já estamos tão perto O que temos pra hoje é saudade O que temos pra hoje é saudade